E volta aqui da viagem turma, voltando para Recife agora Chegamos aqui em Caruaru Acho essa cidade muito bonita, Caruaru Acho muito bem desenvolvida e bonita Olha a beleza dos prédios Tem bastante edifício por aqui Tem de tudo aqui, passei ali atrás e tem um atacadão Já estamos chegando já perto do final da 104 Pegar a divisa da 104 com a 101 não, a 232 Pegar a divisa da 105 Vamos lá. Para voltar agora, eu completei, coloquei R$10,00, completei, nem precisava mais, tinha parado no posto mesmo para verificar o nível, ou perdi para o feitista colocar logo. Está bem pouco a gasolina, R$10,00. Vamos lá. Não vai precisar abastecer mais. Não está cheio. Não vai precisar abastecer mais. Não vai precisar abastecer mais. Pretendo viajar também, podem interagir nos comentários que eu vou estar tendo o maior prazer em estar lendo os comentários das experiências de viagem. Sobre o cheiro de café agora, sobre o cheiro de café, enfim, compartilhe aí. Não sei nem o quanto é aqui esse radar. Deve ser R$40,00. É, Tomate, chegando no finalzinho da R$104,00. Que corta a Caruaru, né? Que cruza com a BR, porque ela segue direto. Ela não encerra exatamente aqui, né? Vou pegar direto, porque se eu pegar para lá eu vou embora para São Caetano. Vou pegar aqui, ó. Voltando. Vou pegar o retorno aqui, ó. Vou pegar o retorno aqui, ó. É, tomando uns distribuídinhos aqui de Caruaru. Numa cidade linda. Tchau, Caruaru! Vou agora filmar outra parte da volta para vocês. Descendo a Serra das Russas, beleza? Então, turma. Estamos iniciando aqui o processo de descida aqui da Serra da Russa. Liguei a câmera aqui para a gente ver, né? Para mostrar para vocês a descida. Está fazendo bastante frio. Tem duas lombadas eletrônicas aqui nessa descida. Tem duas lombadas eletrônicas aqui nessa descida. A frente da moto está balançando bastante porque tem muita ondulação aqui. E aí Agora sim, começando a descer Olha a altura disso aí Vou sair dessas manchas de óleo aqui que fica das carretas Oi? É cheio de óleo na pista 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 A frente da moto aqui ela está balançando bastante Porque tem muita ondulação nessa parte da faixa da direita aqui Devido a descer muita carreta aqui Tem bastante óleo desnível aqui Não tenho pressa para descer não, desce devagar Já desci aqui outras vezes É cheio de óleo na pista É cheio de óleo na pista Para descer de moto, dependendo da forma que você desce, é tranquilo O problema é quando você desce de carreta Descer de carreta e caminhão aqui é complicado Já tombou várias carretas aqui já Um barranco bem alto Olha a altura Lá embaixo mesmo que é a pista Lá embaixo, lá do outro lado Aí você tem que Ficar de olho aqui também nos carros Quem vem descendo também Porque Não é porque você está tomando atenção Que os outros vão prestar atenção também O pessoal desce aqui de todo jeito Aí você tem que estar de olho Tava frio, gelado agora pouco Agora tá começando a ficar quente Tava bem gelado agora pouco Do nada mudou o clima Já tá bem quente aqui ó Conforme vai descendo vai ficando mais quente Ainda tem um pedacinho da serra ainda pra descer Ainda tem um pedacinho da serra ainda pra descer Olha a mancha que fica no centro da pista No centro da faixa Cheiro de borracha que subiu Agora Pronto Tiraram a casca da pista agora Aqui é perigoso O pneu O pneu ele fica Zambando aqui ó Nessas valas Nessas valetas aqui ó Pronto A frente da moto já tá tremendo Deixa eu até reduzir aqui E... E... A... 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 O outro lado já é a pista né Quem vai subir na serra Então a serra basicamente termina aqui Tem esse trecho de pista mas já acabou ó Fim de Serra da Rússia Então... Foi isso Queria mostrar pra vocês a descida Tranquilo de moto Como eu havia dito Se você prestar atenção Dá pra descer tranquilo Espero que vocês tenham gostado da descida Até os próximos vídeos Tchau